MULHERES GOSTAM DE FLORES MULHERES GOSTAM DE MEIAS MULHERES GOSTAM DE BATOM MULHERES GOSTAM DE HOMENS QUE NÃO PERGUNTAM SE FOI BOM MULHERES PERDEM A HORA MULHERES PEDEM PRA OLHAR Olá, um ótimo dia pra vocês! Cestou, meus amores! É coisa boa! Estamos iniciando o programa Mais Mulher desta sexta-feira com oferecimento de supermercados de pierre, atacadista e varejista que todo primeiro sábado do mês tem mil produtos em ofertas Ah, e deixa eu contar pra vocês O de pierre agora tem duas novidades A sommelier de vinhos, Ana Clara Baesso e a home chef de cozinha, Kátia essas duas profissionais elas estarão semanalmente dando dicas aos clientes sobre harmonização de comidas e bebidas no de pierre supermercado Gente, só em Tubarão, hein? Lembremos que supermercados de pierre atacadista e varejista é em Tubarão Um no bairro Fábio Silva bairro Oficinas e bairro Vila Esperança Então, não esqueçam final de semana chegando quer fazer aquele churrasquinho todos os dias tem ofertas no de pierre supermercado Mas, sábado, o primeiro de cada mês tem mil itens em ofertas Então, se eu fosse vocês não perderia tempo, né? Amanhã, sábado, corre lá e prestigie vá fazer suas compras do final de semana ou suas compras do mês, né? E aí você já aproveita compra o que está faltando e super economiza Tá certo? Deixa eu dizer pra vocês uma coisa A mais antiga referência ao comungar de bocas veio do Oriente mais precisamente dos povos hindus Há um registro de aproximadamente 1200 a.C. nos textos sagrados que servem como base para o brahmanismo que diz amo beber o vapor de seus lábios Olha Lábios e línguas tem mais de um milhão de terminações nervosas 100 vezes mais que os dedos o que torna essas regiões extremamente sensíveis ao toque Toque feito o beijo libera uma série de hormônios no cérebro ligados à sensação de prazer a serotonina dopamina e a ocitocina Mas há uma outra questão nesse porquê De onde veio o ato de encostar as bocas? Uma hipótese sugere que ele surgiu no nosso ancestral comum com os chimpanzés de 8 milhões de anos atrás Porque chimpanzés e bonobos seus primos se beijam também E não só As mães mastigam a comida para os filhotes e dão na boca deles É provável que o nosso ancestral comum com esses outros primatas já fizessem isso Então e tenha deixado aí o instinto do beijo como um legado para as três espécies a que deu origem Chimpanzés Bonobos e humanos Só que isso não explica como o beijo passou a ter conotação sexual O mais provável é que ele tenha se tornado uma forma de cheirar os nossos parceiros de perto Pensa só Cães primatas roedores felinos e todo tipo de mamífero escolhem seus parceiros em grande parte pelo odor Você já se perguntou quando teria ocorrido o primeiro beijo entre os seres humanos? Para especialistas das universidades de Copenhagen na Dinamarca e de Oxford no Reino Unido esta é uma questão científica Um novo estudo publicado na revista Science aponta que o beijo já fazia parte da vida das pessoas há 4.500 anos no Oriente Médio No artigo os pesquisadores Troy Spanky Arbol e Sophie Lange Rasmussen se baseiam em uma série de fontes escritas das primeiras sociedades da Mesopotâmia Na antiga Mesopotâmia que é o nome das primeiras culturas humanas que existiam entre os rios Eufrates e Tigre nos atuais Iraque e Síria as pessoas escreviam em escrita cuneiforme em tabuletas de argila Muitos milhares dessas tabuletas de argila sobreviveram até hoje e contém exemplos claros de que o beijo era considerado parte da intimidade romântica nos tempos antigos assim como o beijo podia fazer parte das amizades e das relações familiares disse Arbol especialista em história da medicina na Mesopotâmia incomunicado O especialista argumenta que o beijo não deve ser considerado um costume que se originou exclusivamente em uma única região e se espalhou a partir daí Segundo ele o ato parece ter sido praticado em várias culturas antigas ao longo de vários milênios Agora lá vem termômetro da relação do casal Vocês sabiam disso? O beijo ele pode e deve ser aperfeiçoado O beijo combate a insônia melhora dores de cabeça favorece o sistema imunológico diminui os riscos de doenças circulatórias e vamos combinar que é bom pra caramba Há mais de quatro mil anos a humanidade já se beija para demonstrar afeto e paixão e por ser um termômetro do relacionamento o beijo pode indicar se a paixão está viva ou se o romance esfriou Agora por que beijamos? Ah esse é o tema de hoje e quem vai conversar conosco é o médico psiquiatra doutor Braulio Tércio de Escobar Mas antes vamos a mensagem do dia que é curtinha é apenas um poema pra alegrar o nosso dia Olha e coincidentemente o assistindo a novela Vai na Fé esta semana o ator que interpreta o personagem Theo um narcisista por sinal né um abusador ele declamou este poema se declarando pra Lumiar olha que interessante versos íntimos Vês acende acende teu cigarro o beijo amigo é a véspera do escarro a mão que afaga é a mesma que a pedreja se alguém causa ainda pena tua chaga a pedreja essa mão viu que te afaga escarra nessa boca que te beija o poema é de Augusto dos Anjos olha bem gente que forte isso né agora eu tenho uma pergunta pra fazer há quantas andam os beijos aí na sua casa tem beijado seus filhos seus amigos seus pais seus amores né não tem aquele ditado que quem meu filho ama minha boca doça ou quem meu filho beija minha boca doça na prática não é bem assim né que tem muita gente dando beijo aí não permitido então só beije se o outro autorizar agora gente beijar é maravilhoso mas sempre com consentimento o beijo roubado já foi bom hoje considerado assédio cuidado daqui a pouquinho a gente volta com ele que já está aqui desde cedo médico-psiquiatra doutor Braulio Tessos Escobar e você pode interagir conosco participe aí do programa no facebook estamos ao vivo simultaneamente além da emissora no facebook no facebook no blog e no site da unitv sc.com.br e você pode interagir conosco ali pelo facebook fazendo perguntas saiba tudo sobre beijo me conte aí conte pra nós há quantas andam beijo na sua casa beijo tá morno tá quente ou tá frio olha cuidado na bíblia diz vou morno vou me sartiei ou tu és quente ou tu és frio por isso beijo ao termômetro da relação daqui a pouco a gente volta com ele nosso convidado de hoje não saia daí não mulheres gostam de meias mulheres gostam de batom mulheres gostam de homens mulheres gostam de homens e aí eu quero te perguntar beijou bastante essa semana tem beijado não tem aquele não tinha um programa de um programa de humor na televisão que dizia assim eu gosto de beijar muito e ela usava uma dentadura horrorosa eu quero beijar muito pois é beijem muito tem que saber gostar de beijar também agora como toda essa história aí começou como tudo surgiu desde o início do beijo porque que acontece o beijo qual a sensação que o beijo causa nas pessoas ele vai falar com muita propriedade embora ele já disse que eu dei um spoiler bem completo aqui praticamente apresentei todo o conteúdo na introdução mas não porque uma hora é sempre pouco pra gente poder abordar todos os assuntos que a gente gostaria de abordar durante o dia agora meu querido seja bem vindo tem beijado bastante bom dia Sibeli bom dia eu até vou fazer uma proposta quer ver uma coisa assim não, não, vem não, vem que eu já estou comprometida e eu não vou te perguntar eu não vou eu não o Cláudia dá licença o Jack um beijão pra ela um beijão pra ela mesmo um beijão pra ela Cláudia mas assim ó bom dia a vocês obrigado pelo convite Sibeli bom dia a todos que nos assistem a proposta é a seguinte vocês que estão assistindo eu estava vendo a introdução lá o spoiler da Sibeli mas assim ó se vocês pararem agora pra pensar no primeiro beijo de boca ah eu lembro todos tu lembra Sibeli ui como se fosse hoje eu sempre digo que tudo que aconteceu a primeira vez na minha vida eu não esqueci mas eles também lembram lembram aliás a gente lembra porque a memória afetiva principalmente no que se refere da intimidade o beijo o primeiro beijo na boca eu lembro o momento a roupa que eu estava vestindo a roupa que o outro estava vestindo e a música que estava tocando no vinil no toca discos olha que legal que dane Sibeli eu ia fazer 13 anos foi um beijo roubado tá foi um beijo ele roubou o beijo olha meu coração disparou coração disparou era um carioca olha que legal a história era um carioca foi e só e aí ele pediu em namoro e todos tem isso ele passou ele passou as férias na minha rua na casa da avó dele olha que legal e lembra como se fosse hoje como se fosse hoje e tu pode ter certeza que todos tem mais ou menos essa recordação e tu lembra do teu? eu lembro é? foi o beijo que eu mais lembro assim ó tô te falando sério deixa eu te dizer uma coisa mas deixa eu te falar uma coisa deixa eu só fazer uma ressalva aqui porque o primeiro beijo o primeiro beijo na boca romântico ah romântico romântico porque eu beijei na boca com oito anos de idade eu beijava as minhas amigas nós beijávamos umas as outras treinando como se beijava na boca aí não existia língua nada era um beijo oco é como se fosse o tal do famoso beijo técnico era um beijo oco sim 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 não se tinha língua mas na nossa turma de escola a maioria beijava a parede aí a gente olhou uma para a outra mas por que a gente não se beija para treinar? era só boca com boca então não tinha maldade não tinha nada era só um treino boca com boca tu sabe que é muito interessante isso Sibeli o que tu tá falando vem justamente de encontro a essa nossa discussão né? a ciência que estuda o beijo se chama filematologia filematologia inclusive eles descobriram olha que interessante isso vocês descobriram que dois terços da população três terços da população três terços dois terços três terços já fechou a coisa já fechou mas dois terços da população quando vai beijar vira a cabeça para a esquerda para a direita para a direita para a direita é claro porque se eu vou me encontrar com o outro o outro vai para a direita dele e eu para a minha né? para a puf se vier os dois para o mesmo lado vai ficar meio vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim então um terço dá ruim mas o que que eles descobriram Sibeli? assim nessa do inato o inato que seria para vocês é quando a gente tem um comportamento que já é genético que já vem da gente é de nascença de nascença vem aquela coisa toda e ou um comportamento aprendido e é muito interessante que tu deu um exemplo lá da do do hinduísmo né? que estava escrito nos Vedas realmente tem isso nos Vedas né? que começou a a descrição mais antiga do beijo estar nos Vedas mas lá por trezentos quatrocentos anos de Cristo não tenho certeza agora o Alexandre o grande né? o Alexandre Magno que foi aluno do Aristóteles e ele tinha o costume de aonde ele ia vencendo as batalhas ele deixava generais assim olha para ter o comandaria para aprender cultura local e tudo isso e ele deixou generais e depois ele voltou e quando ele voltou os generais estavam beijando sim estavam beijando entre eles estavam se beijando entre eles e porque tinha uma conotação na Grécia também teve muito isso o beijo na boca entre os militares significava da mesma patente olha da mesmo nível e conforme no rosto ou em outros locais eram diferentes conforme as posições olha então o beijo nessa época não tinha uma coisa sexual não tinha a conotação sexual a conotação sexual veio muito tempo depois e aí ele pegou o Alexandre Magno como era um exército enorme ele tomou e voltou depois eles foram espalhando beijos isso é uma das coisas que contam interessante né? e aí vem toda essa história de como por isso que tu falou com oito anos esse comportamento aprendido que a gente vê os outros fazerem e vai treinar né? então também assim a a a nossa história com o beijo é muito engraçada porque aí vem cientista dizendo de um jeito outros de outros e até hoje ninguém sabe direito se é inato ou aprendido e aí nessa história toda eu quero colocar para vocês um 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 trabalho que teve que é muito interessante na American Anthropology que é a Academia Americana de Antropologia e eles fizeram um trabalho em diferentes culturas assim tinham 168 culturas tá? então culturas o que que se chama cultura? eu faço na europeia eu faço na indígena eu faço em vários locais culturas diferentes eles fizeram essa pesquisa em 168 culturas em 54% dessas culturas não existia o beijo 91 culturas não tinham beijo então mais culturas não beijavam do que beijavam olha que interessante isso e o que que eles depois avaliando esses trabalhos o que que eles viram? eles viram que o beijo existia em sociedades mais complexas o que que são sociedades mais complexas? são sociedades que existem hierarquias são sociedades com maior número populacional são sociedades que existem discussões diferentes de uma sociedade tribal uma sociedade lá dos beduínos aquela coisa toda tanto que tem um exemplo que no Brasil os índios brasileiros não beijavam não beijavam por quê? porque são sociedades entre aspas menos complexas são menos menores tem vários mas são menores tribos coisas assim eles começaram a beijar depois dos portugueses os portugueses vieram para cá depois quando chegaram dos portugueses aí começou aí trouxeram beijo então assim tem uma história no Japão que o Japão também como o japonês é muito recatado eles não não costumam beijar na rua não e aí o que aconteceu passou um filme americano eles não demonstram aliás nada de afetividade publicamente e aquilo ali era até um era traumático para eles e vários países a gente está falando da Índia mas tem vários países do leste asiático que também tem esse costume de não beijar então assim lá naquela região do Laos é muito comum o beijo deles a forma deles passar o amor o romantismo muitas vezes eles beijam até no queixo eles se abaixam aliás hoje a gente vai falar dos vários tipos de beijos com fotos e tudo isso mas quer o intervalo? a gente vai ter que chamar o break depois eu volto para o trabalho depois a gente volta mais um pouquinho lembrando que o programa tem um oferecimento do Centro de Educação Infantil Portinho do Futuro e três portinhas em Tubarão uma no bairro Santa Luzia o outro no Andrino e o terceiro no bairro São Martinho Centro de Educação Portinho do Futuro lugar de criança de compartilhar saberes de brincar de ser feliz é tão bom a gente confiar deixar nosso filho nossos filhos num centro de educação infantil onde a gente pode deixar o dia todo sem problemas nenhum sem ter dor de cabeça porque lá as crianças são tratadas como filhos de fato eu vivencio isso eu vejo isso então o meu beijo para Juliana Mota e toda a família Centro de Educação Infantil Portinho do Futuro eu volto daqui a pouquinho eu quero te perguntar hoje é sexta-feira é o dia do beijo já beijou hoje hum? ai sou bem beijoqueira bora beijar beijinho mas nós vamos falar também dos perigos do beijo daqui a pouquinho até já lá voltamos e olha gente hoje o assunto a pegada é boa vamos falar de beijo a gente está falando de beijo e ai você beija? já beijou? você tem o hábito de beijar os seus durante o dia? e ai eu vou deixar ele concluir o doutor Braulio está aqui conosco hoje para ele não perder o fio da meada eu vou deixar ele concluir o que ele estava falando no término do outro bloco para a gente poder avançar um pouquinho mais e ousar um pouquinho mais falando sobre o beijo é muito interessante Sibeli que nesse trabalho que eu estava falando como eles viram que tinha mais mais populações que não beijavam do que as que beijavam do que as que beijavam por que? tu falou ali que libera ocitocina libera serotonina hoje em dia se sabe não se sabe se é por causa da evolução por causa da prática do beijo hoje tem um trabalho mostrando que se libera na mulher o homem quando beija na mulher libera um pouco de testosterona o que seria isso para ter o ato sexual não se sabe se isso é por causa da evolução do beijo mas assim ó muitas regiões muitas regiões no mundo por exemplo a gente tem a região subsaariana que eles chamam que seria abaixo do Saara aquela região toda da África ou região toda dos trópicos e desde o tempo lá dos caçadores coletores não se beijavam não se beijavam os únicos caçadores coletores que a gente vai mostrar numa foto são os inuits mas eles estão no frio por quê? porque o toque tu imagina o seguinte eles usavam muito frio 30 gal o braço de zero e o único toque permitido era esse e a gente sabe que o toque é o famoso beijo do esquimó mas o toque é muito importante no ser humano por causa desses neurotransmissores desses ferormônios como tu colocou lá no começo eles imaginam que o beijo foi uma aproximação para sentir o outro para sentir o cheiro para sentir a química para ver se dava a química também e aliás a química ela é provocada pelo feromônio pelos feromônios isso que muita gente não entende como é por que que eu sinto eu sou casada eu amo meu marido ou eu amo minha esposa eu ouço muito isso com o Stott mas estou apavorada por que que eu sinto tanta atração química por uma pessoa que nem sequer eu nunca conversei justamente é justamente é tudo por conta do cheiro o cheiro que vai soltar outras coisas como a gente falou e no contato tem outros que também aparecem outros fatores e assim ó é muito interessante que os lábios o tecido do lábio é um tecido muito fino é uma pele muito fina tem inclusive uma 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 sexóloga que ela fala que a vulva também tem uma semelhança tem né com o tecido aliás eu vou te dizer que inclusive o clitóris a sensibilidade do clitóris é associada a sensibilidade da ponta do nariz da mulher é quando se vai num sex shop para testar os vibradores elas testam sempre na pontinha do nariz eu ia fazer uma besteira não deixa quieto o horário não permite é fato isso não estou falando bobagem não é a semelhança é muito forte embora que é lógico não dá para comparar por exemplo uma glande do clitóris que tem mais de 8 mil terminações nervosas então eu sempre digo inclusive escrevi um artigo sobre isso porque para mim o clitóris é uma campainha sagrada sagrada mas aí o que que acontece também né não se sabe muito bem a boca é o lugar que mais tem germes bactérias no ser humano quer ver de manhã cedo então nós temos em torno de 7 milhões vocês não imaginam que são 7 milhões de bactérias nós temos 700 espécies de bactérias na boca na boca se transmite várias doenças a gente está saindo aí de uma pandemia que todo mundo usava máscara tá na boca a gente pega citomegalovírus mononucleose infecciosa tudo por transmissão e aí vem um problema também né mas ao mesmo tempo eles acham que isso também faz parte da evolução de trocas de pessoas de sentir de saber se estava doente ou não ao mesmo tempo é muito interessante isso Sibeli que a gente estava discutindo sobre as formas de beijo lá no começo e eu falei para vocês que a boca para vocês terem uma ideia curiosidade tá gente curiosidade levem dessa forma e como eu sou médico né a gente fala no beijo grego sim e na região anal para vocês terem uma ideia na boca nós estamos falando 7 milhões isso de bactérias é aqui é 700 milhões 700 não 700 700 tipos de bactérias e 7 milhões de bactérias eu não tenho certeza se era milhões ou bilhões mas no anos no anos é muito melhor aqui no anos nós falamos é bem mais baixo o número de bactérias do que na boca comparado com a boca comparado com a boca e aí quando tem gente que faz cara feia quando se fala no beijo grego é não é uma questão de hábito e costume não é lógico é hábito e costume natural também então assim por isso que a gente como a gente nada contra a gente cada um com seus hábitos com seus costumes respeitando todos e bom gosto não se discute mal gosto só se lamenta então assim aí nós vamos ver o que que tem essa coisa toda conforme a região por que o beijo começou por que o beijo não e a gente percebe essas coisas de costume sendo muito muito importante na nossa sociedade e aí vamos lá para as nossas fotos só para as pessoas entenderem então vamos mostrar a foto número 1 aí a número 1 é possível então beijinho de esquimó esses são os inuits eles beijam com o nariz e teve um filme muito famoso que retratava isso e por que que eles beijam com o nariz qual é a explicação eles também são caçadores coletores é que a boca no inverno quem já teve num frio já tive em frio de 35 graus negativos Sibeli queima tudo quando a gente abre a boca parece que vai congelar eu acho que se grudasse duas línguas num frio desse eu acho que grudava e o lábio como é muito mais sensível é capaz de grudar ali e sair pedaço eu acho com tudo aquilo então foi uma forma que eles né e como tu falou eles desenvolveram desenvolveram e esse é um toque o nariz com o nariz é uma forma de se aquecerem também porque geralmente a pontinha do nariz fica sempre gelada né tá sempre gelada sempre gelada então é uma forma de aquecer tem a segunda foto aí a segunda pra gente aí na sequência tu deixa na sequência lá que vai um, dois, três até seis tem a numeração né e ó isso aí é um beijo é muito interessante assim é um beijo que ficou famoso por quê? após a a segunda guerra mundial foi quando o Japão se rendeu em Nova York essa foto é em Nova York eles não se conheciam é uma história estranha essa aí foi muito louco ele era ele era um mainheiro isso tava passando essa enfermeira ele pegou e agarrou ela isso e ela declara que ela não queria beijar ela foi forçada e ela diz assim isso não foi um beijo foi forçada ele pegou e me forçou sim né nos Estados Unidos tem um costume que é muito detalhezinho né olha o detalhe do beijo que ele ainda inclinou o corpo dela isso né olha só pra quem vê parece que é um beijo romântico é e o fotógrafo pode ter sido romântico pela parte dele sim pela parte dela foi um um atentado ao pudor é incrível nos Estados Unidos eles tem um costume Sibeli eu já tive alguma vez assim lá porque já encontrei americano fora dos Estados Unidos às vezes no primeiro do ano na passagem do ano é um beijar qualquer um eles tem um costume muito disso isso aí não precisa ir longe o overfest também era assim não mas como se fosse um costume de passagem do ano que nem nós aqui pular sete ondinhas uva sim aí lá era beijar qualquer um eles tem um beijo um beijo é um beijo na boca mesmo roubado dá um beijinho olha só tem isso é tem essa cultura agora voltando vamos voltar um pouquinho lá na boca deixa as fotos lá pela manhã porque como é importante porque durante a noite o número de bactérias elas vão as bactérias vão se proliferando durante a boca então para as pessoas de manhã cedo por isso que geralmente se acorda com aquele bafinho de onça às vezes a pessoa não faz uma higienização bem boa antes de dormir então o recomendável antes de qualquer ato de beijar de falar dá bom dia acorde pela manhã vá fazer sua higiene bocal primeiramente raspem a língua usem raspador de preferência de cobre porque tira tudo porque a língua esbranquiçada é sinal de que o seu organismo não está bom então faça a sua higienização no capricho raspem a língua depois escovem bem os seus dentes depois faça lá o seu ritual se você gosta de tomar o shot da imunidade aguinha com limão água morna e cuidado mas gente é sério e aí se você fez a sua higiene bucal quer voltar para a cama quer beijar seja lá beijo aonde que for está tudo certo agora tem muitos maridos que querem beijinho na madrugada Braulio mas tu sabe e aí diz assim mas peraí agora se a gente for parar para pensar por que as pessoas não se beijavam antigamente mas também não existia nem escova de dente imagina o bafo de onça mas tu sabe Sibeli que é impossível acabar só com escova no dente o que eu penso Sibeli é tudo por que é um ato de amor Sibeli também Sibeli olha a ironia gente é um ato de amor Sibeli é um ato de amor porque essas pessoas cuidam e criam desses bichinhos a boca a vida inteira e elas dão para o outro uma coisa que elas criaram a vida inteira de estimação que elas criaram assim um bichinho de estimação não pode levar levar na brincadeira que daí já vira gozação a gente está falando o assunto sério e é verdade voltamos para a foto bota lá a próxima foto vamos ver qual é o próximo beijo que vai vir aí agora vamos lá esse também Sibeli eu vou até pedir já para te ler uma coisa aqui que está esse beijo lá para as pessoas entenderem o que é isso isso aqui é um beijo Sibeli esse aqui é um quadro famoso sobre o beijo de Judas certo na arte cristã é chamado beijo de Judas um episódio da paixão de Cristo onde Judas se juntou a Cristo no Jardim das Oliveiras local onde o mestre havia passado a noite em oração e o beijou revelando sua identidade aos soldados do Sinédrio para prendê-lo no antigo oriente o beijo era um sinal de saudação mas também uma expressão de amor amizade e até veneração esses significados foram distorcidos por Judas que escolheu trair Cristo beijando-o então vamos para mais intervalo olha só que interessante hein pois é daí vem aqueles querendo te beijar e dizer assim é um beijo de Judas e era um costume e na Bíblia tem muitos beijos na Bíblia se relatam beijos beijos se na Bíblia tem muitos beijos é sinal de que nós devemos sim beijar muito vamos para o pequeno intervalo e na sequência a gente volta para o último bloco do programa Mais Mulher com Sibeli Cristina não saia daí não é rapidinho Olá estamos de volta o Bíblia está sempre alerta doutor Braulhos quando a gente desliga preparar ele já está preparado eficiência nota 10 aqui a nossa equipe é show de bola maravilha né a gente estava brincando aqui no intervalo sim do campeonato de beijos do campeonato de beijos sim eu ganhei na minha adolescência quanto tempo foi Sibeli? 46 minutos se beijando parabéns Sibeli o campeonato que eu vi eu ainda fico aqui porque o campeonato é bem está no Guinness Book isso que eu vou falar eu posso não estar certo alguns segundos alguns segundos mas eu sei que o último que eu vi lá tem novo ou eu vi errado mas o último era um casal tailandês que eles ficaram 58 horas horas se beijando são dois dias e mais um pouco eu sei e eles assim ó e depois que começou o beijo eles não podiam soltar não ficavam ali então assim ó para comer era de carnudinho ah não aí para mim não vale não porque eu acho que o certo é estar ali beijando sem estar ninguém interrompendo não mas esse era o campeonato o meu foi mais fácil para ir no banheiro e uns dois juntos de bituca ai que horror não podia separar que horror e eles são os tailandeses parece que são os que mais ganham esse campeonato eu sei que esse pessoal ganhou 3 mil dólares um diamante cada um uma coisa assim vocês podem pesquisar lá mas não sei se eu estou atualizado é o que está no Guinness mas vamos lá Biga pode passar a próxima foto para nós por favor vamos dar continuidade as fotos olha aí ó quem são esses dois não aparece quase príncipe Charles e princesa Diana hoje é rei na época era o príncipe justo é Diana saudosa da princesa Diana sofreu horrores na mão dessa família real isso justamente misericórdia só por Deus em um caminhão de anjos e o príncipe Charles que atualmente é rei né que é rei herdou aí o trono da mãe dele né e são os beijos que nós vemos e a gente lembra muito tem uma ligação muito grande engraçado né porque geralmente beijo de casamento é esse beijinho assim de selinho né essa coisa fria né próximo Biga vamos lá para não estragar a maquiagem vamos ver o próximo beijo aí olha aí os primatas né os bonomos os bonomos então assim eles já a gente sabe que os animais também se beijam aliás que se beijam muito né e por que que acontece isso do beijo aí que vem uma outra explicação é que antigamente aqui nos animais também vocês vocês que tem uma certa idade vão entender o que eu falar o que eu vou falar é que hoje as comidas das crianças são todas aqueles aquelas papinhas que tu compra no supermercado antigamente eram hoje já não tanto porque hoje já são contra as papinhas mas tem o que eu não sei qual é alimentação infantil eu não sei porque não é da minha área é da tua área porque tu não tem bebezinho né é justo eu também não tenho mais mas já tive há muito tempo mas as famosas papinhas que são industrializadas por uma marca bem famosa aí essas estão sendo banidas inclusive foram retiradas de prateleiras mas o que que eu quero dizer é o seguinte para as pessoas que estão me ouvindo é que antigamente nós não tínhamos isso não na sociedade então o que que a mãe tinha que fazer a mãe tinha que pegar a comida e dar na boca do outro é como os passos mascar ela mascava a comida e colocava na boca do neném muitas vezes ela colocava com a boca exatamente com a boca ela colocava na boca do neném uma parte ela comia a outra ela colocava mas se dava um pouquinho dava o restante na boca do neném porque não tinha como como é que ia alimentar o neném como é que ia passar do leite para a comida sólida então são a partir disso eles acham que nós começamos a beijar também como se fosse tem o comportamento tem uma explicação sobre isso né então é da origem então o que que acontece esses animais que estavam ali os bonomos eles também fazem isso então os bonomos a gente não sabe o animal se vai ter para sexo ou não né a gente não sabe a cabeça deles mas eles tem isso tem tem animais que inclusive regurgitam regurgitam é o vômito mesmo é o vômito eles comem e regurgitam pode passar a próxima foto para nós miga por favor então olha aí esses animais muitos pássaros regurgitam eles não trazem só a minhoquinha lá para dar na boca é a nossa sobrevivência é a nossa vida a mosca é tão nojenta é a nossa vida né porque a mosca ela despeja o ácido sobre o alimento primeiro ela vomita para depois ela conseguir deglutir também o alimento primeiro ela vomita joga o ácido para depois ela ingerir por isso que a mosca se diz assim ah mas é só uma mosquinha em cima do alimento mas ali em cima do alimento ela já vomitou para depois ela ingerir então tem que ficar esperto então nós percebemos que pode ser uma coisa de comportamento sim ou uma coisa inata que fica essa briga e é muito difícil né para a gente voltar lá o ser humano da época e assim é muito interessante essa coisa de comportamento porque o beijo já foi proibido o beijo é a partir do século IV os beijoqueiros passaram a enfrentar uma crescente oposição da igreja cristã que aquilo incomodava muito a sensualidade do beijo e preocupava né o que que acontecia a luxúria a hipocrisia o sexo na verdade por hipocrisia e aí se a gente for falar um pouquinho da inquisição aí nós vamos longe aí o programa vai se estender o dia todo porque a gente vê muita hipocrisia por parte da igreja católica em relação a esses dogmas sim mas aí para as pessoas entenderem assim essa coisa do comportamento também que tentou se proibir sim e foi proibido claro e foi proibido por muito tempo então assim nós percebemos que a gente vive numa sociedade que também de novo eu estou fazendo essa coisa do inato do comportamento para as pessoas entenderem porque eu recebi quando eu publiquei o meu negócio que hoje ia ter o programa sobre beijo porque beijamos e assim ó agradeço a todos que mandaram mensagens lá mas eles mandaram assim mensagem ó Braulio logo tu perguntar porque que a gente se beija aí uma aí escreveram assim porque é melhor que chocolate a outra escreve assim porque é sensacional é maravilhoso eu agradeço eu também concordo que é né mas nós temos que entender todo o contexto é verdade né tudo o que faz ou o que acontece à nossa volta as pessoas que estão com a gente existem diferenças inclusive no beijo para o homem e para a mulher e para a mulher são situações muito muito diferentes é verdade e assim ó citando também vários claro já falei do pessoal que estuda o Freud ele afirmou que a boca é a primeira parte do corpo que usamos para descobrir o mundo e saciar as nossas necessidades para ele né também o caminho natural para a iniciação sexual tocar os lábios nos envolveria no perigoso fascínio de se misturar um com o outro até porque começa também através da boca que a gente come que a gente bebe a fase oral oral do Freud é a fase oral que o Freud sempre falou que os prazeres nessa fase são todos todos começam pela boca é o que eu digo tudo isso é sexualidade também claro quando a gente come quando a gente bebe até o prazer de a gente tomar um copo d'água também já tem a ver com a sexualidade e aí e é muito interessante isso que inconscientemente a gente tem assim o desejo de comer o objeto do nosso afeto através do beijo a coisa do eu quero e aí veio provavelmente aquela frase desculpa eu vou te comer mais ou menos mais ou menos é bem isso né mas colocando para as pessoas entenderem porque inconscientemente a gente está fazendo essa coisa do prazer também e é lógico e tudo está ligado ao prazer ao prazer e aí diz assim tá mas o beijo que vai beijar amigas um beijo gente tem todo tipo de beijo a gente está aqui agora neste momento falando da conotação sexual do beijo o beijo romântico o beijo afetivo aquele beijo né entre um casal claro uma coessadinha eu te pergunto tu concordas quando eu digo que o beijo é o termômetro do relacionamento assim ó eu discordo porque assim ó não quer dizer que o casal tenha que ficar no modo público aí beijando-se na boca o tempo inteiro mas como é importante o beijo na boca gente na relação inclusive durante o dia em qualquer hora do dia você não precisa estar agarrando o outro para mostrar para os outros que você se beija não eu digo falo de intimidade mesmo mas o beijo na boca ele não deve ficar restrito apenas na hora da relação sexual porque se você aí você diz Sibeli como é que eu sei que o meu beijo o relacionamento está morno então deixa eu te dar uma dica vale para o Braul também para a Cláudia se os dois se beijam aquele beijo caliente de língua trocas de saliva de língua durante o dia independente de ser só na hora H parabéns relacionamento continua caliente agora se esse beijo caliente acontece somente na hora H lamento seu relacionamento está morto e é bíblico para Deus não existe morno ou tu és quente ou tu és frio morno vomitar te eita escrito em Daniel então gente por favor agora tem aqueles que dizem assim ai na hora H é só selinho está bem frio hein colega agora gelado mesmo aqueles que na hora H que não se beijam nem antes nem durante nem depois a hora H e ainda dizem que viram o rosto só parte para o coito em si e o beijo que é bom babau portanto meus amores vamos beijar mais e beijo é questão de costume é igual a sexo quanto mais você pratica quanto mais você beija mais você quer beijar por isso que no início das relações nós beijamos muito ai as pessoas perguntam mas por que o início é mais gostoso porque todo início toda novidade é melhor né e o proibido então melhor ainda então vamos beijar e pronto aproveite esse final de semana reflita sobre isso e resgate certas coisas que estão se perdendo na relação uma delas é esse toque o beijo e não é só do beijo amoroso de relação casal beijem seus filhos beijem seus pais beijem seus vizinhos beijem seus amigos não custa nada os homens se cumprimentam se beijando os italianos fazem muito isso os alemães também e não há mal nenhum em trocar beijos beijo no coração de vocês só tem que encerrar eu quero colocar que como psiquiatra eu trabalho com várias culturas com várias populações e existem várias culturas inclusive religiosas que não tem o costume do beijo aí é que tá aí são dogmas religiosos isso mas assim não, mas de cultural também então pra mim é isso que tu me perguntou pra mim o beijo não é o termômetro da relação depende do hábito do costume de cada cada um por isso que a gente tem que praticar tem que cuidar né porque assim porque senão a gente também tá forçando certas coisas mas tem que ter um cuidado a relação envolve muitas outras coisas é claro que o beijo é uma faz parte pra quem gosta até porque se não tem beijo fica muito complicado né gente no nosso meio aqui sim então assim beijem quem gosta de beijo quem não se sente bem vamos lá um ótimo final de semana a todos gratidão doutor Braulio gratidão a todos vocês obrigada pelo carinho pela companhia temos que encerrar agora beijão beijos 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 no coração de todos vocês gratidão pelo carinho pela companhia até segunda-feira se Deus quiser e eu estarei aqui esperando vocês até lá